E aí família, salve família, daquele jeito, seus trappers, seus trappers mofos, eu sou o Elinaldo, eu sou o Dinaldo, e ali atrás é o Denaldo, salve Denaldo, tamo junto família, antes de tudo se inscreve no canal aí, demorou, ajuda a gente a ficar rico, e a gente vai reagir quem? O brabo, o brabo, Kai Black, a cunhada, tá o play moleque, entendeu? Vai pra putaria! E aí irmão, tranquilo? E aí, como que você tá, tá de boa? Qual foi, tá bem, tá em paz, e a cunhada, tá tranquila? Uxi, tá no mal perreco, mandando várias mensagens aqui, já mó cota, já tô vendo que vai dar mó boludo. Tá aí, falando em paz, alguma coisa ligar aqui. É nóis, irmão, forte abraço. A cunhada me mandou embora, tá com fogo no meu doze mala, fura o pilha da minha x-j, como que eu vou moletar agora? Bota o meu jacaré pra fora, canta todo o cara, tudo o Jorge, porque essa noite eu passei fora, e não entendo o que eu tava aí, briga e só quer pegar, yeah, yeah. Depois que é beta, beta, cara, balenciano, balenciano, balenciano. Depois que banho, 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 balenciano, 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 alça, balon, balenciano, balenciano, balenciano? Talvez Goodness No limezana Syndrome,icks Denver e Promoval зак Tabıложos Prof Castro. O manejano, alça R&L Tым da Agora quer entrar e já ir da minha vida Tem mais um tempo que eu consigo ver a olhar pra trás Tinha uma foto e já não tamo na mesma batida Já fechou muito, mas hoje você nem vai jamais Então só quem é o bicho da guitarra escondida e eu Muito mais fora na quebrada Tomo canto e carro baseada Aproveito e pego uma gelada Pra esquecer os problemas em casa Eu continuo a minha caminhada Eu continuo a minha caminhada Achar que tá no direito de gritar falha Seu pavio é pouquinho bom pra nossa brisa Mas briga e sexo Se arrepende depois volta atrás É paga de malandrona na putida amiga Acha que a minha prima nessas porra são bem material Eu vou pra luta mesmo com a pruta porque essa é minha vida Já fechou muito, mas hoje você nem fecha a bola Então só quem é o bicho da guitarra escondida e eu Resolva que a pinhada que eu não vou embora Tá com fogo no meu irmão Tá com fogo no meu irmão Tá com fogo no meu irmão Pura o pito da linha de joga Como que eu vou roletar fora? Botão meio da cara pra fora Eu tentando cada turno de hora Porque essa noite eu passei fora E não entendo o que eu tava no par Nessa década do Kevin Né? Né? Ó o GP lá Os caras do M lá Tá com fogo no meu irmão Ele é da Master Gold, né? Uou Continua Tá solteiro O Cria tá solteiro Bravo, bravo Tá andando com o Com o Riano Você é louco Você é louco O bagulho ficou Como? Monstro, monstro, monstro Só o Cria com o doido Dá pausa aí, caralho O arrombado Eu adoro quando eu faço isso Ele fica bravo Não, mano O som ficou pesado, tio A cunhada ficou brava A cunhada ficou brava A gente já sabe qual que é a continuação do bagulho Mas passa por isso Ela tá esperando aí Pra gente reagir Essa porra Bravo Falou família Comenta aí o que vocês acharam Pode pá? Todo mundo comenta Eu briguei com a cunhada Eu já tô com a cunhada